Poema de Eduardo Bianco e Mário Melfi Poema de Eduardo Bianco e Mário Melfi Poema de Eduardo Bianco e Mário Melfi Quando a flor de cruzou Foi o mais bello a florecer E por as margens E as de saber Todo me tem somado Já teu poema embriador Já nada queda entre os dois Dá-me triste a Deus Sentirás a emoção De medo Já nada queda entre os dois